Olha só, desde o domingo agora os bebedouros e os banheiros do Mirante de Joinville estão sem água. Pois é, pra quem usa o local pra prática esportiva, o recado é sempre levar de casa até que o problema seja resolvido. A família veio de Manaus passear no Mirante. Tudo encantou, mas teve um porém. Falaram lá embaixo que a bomba tava queimada, né? Por isso a gente acabou ficando lá pra baixo mesmo, trouxe a garrafinha de água também, né? Já os amigos de Belém também adoraram o passeio. Mas sem conseguir água, o jeito foi dividir a única garrafinha que um deles levou. Olha, só eu, ainda tive que compartilhar com eles aí porque ninguém trouxe nada. E não tem ali em cima, né? Não, não tem, não tem água. E quem pratica atividade física, o que é muito comum por ali, também sentiu falta. Ainda mais com o forte calor que vem fazendo. Tava funcionando no sábado, né? E aí depois nós voltamos na segunda, não subimos, não conseguimos subir até aqui em cima. Hoje nós subimos porque acabou a água. Agora é descer com sede e pegar lá embaixo. Tem que arrumar logo, né? Mistura aí a natureza. Com essa subida super difícil, chega aqui e não tem água, aí fica complicado, né? Respira e vamos voltar. A situação, de acordo com as informações repassadas pelo setor responsável da manutenção, foi a forte chuva de domingo. Um raio atingiu e estragou a bomba. A manutenção feita pela parceria verde deve ser concluída pela empresa. E tudo deve estar resolvido até o fim do dia de hoje. Enquanto isso, é levar a garrafinha de casa e no caso dos banheiros tem uma alternativa, o do parque isobotânico. Ah, um local como esse não pode ficar um dia sem água. Vamos reforçar então. Hoje, até o final da tarde, é para estar tudo certinho.